A gente vai aglomerar? Quem vai passar a virar da dona aglomerando? Muitas pessoas subestimaram a gravidade da Covid-19. E alguns dos famosos que fizeram pouco caso do vírus acabaram sendo vítimas fatais da doença. Neste vídeo, você verá 10 famosos que zombaram da pandemia ou recusaram a vacina e morreram de Covid-19. O cantor sertanejo Matheus Fama fazia dupla com o irmão Lucas. E os dois cantavam juntos há mais de 25 anos, fazendo shows pelo Brasil e em outros países como Portugal. Sucesso principalmente no interior de São Paulo, os irmãos acumularam sucessos. Mas o maior deles foi o primeiro álbum Palavras ao Vento, que teve paciência como carro-chefe. Ao longo dos anos, conquistaram 40 discos de ouro, 25 de platina e 5 de diamante, com mais de 7 milhões de cópias vendidas. Mas em setembro de 2020, o que chamou a atenção mesmo foi um post polêmico de Matheus. No Facebook, o sertanejo ironizou a pandemia, afirmando que na época parecia que todos estavam falecendo unicamente de Covid. Ele também fez outras postagens questionando notícias a respeito do vírus. Matheus, que morava em Portugal na época, veio ao Brasil no início de dezembro daquele ano. Após sua chegada, começou a apresentar os primeiros sintomas da doença e precisou ser internado em Presidente Prudente. Dias depois, o cantor foi entubado. Por complicações da doença, Matheus não resistiu e faleceu em 22 de dezembro de 2020, aos 57 anos. Apresentador da TV Alterosa de Minas Gerais, afiliada do SBT, Stanley Guzman, comandava o Alterosa Alerta e era líder de audiência da emissora. Sempre muito direto e convicto, ele era dono do bordão Vem Comigo Minas Gerais e fazia sucesso entre o povo. Mas, ao longo de 2020, Stanley começou a questionar, em seu programa, as medidas de isolamento social contra a Covid-19. Em resumo, ele era abertamente contra as medidas. Por isso, criticava duramente as autoridades, fazendo constantes desabafos ao vivo. Que a máscara prejudica a nossa saúde, porque nós ingerimos uma quantidade de gás carbônico maior do que realmente nós nem poderíamos ingerir, mas estamos ingerindo. E agora, aqui em Belo Horizonte, o uso da máscara vai ser lei. Se você estiver sem máscara, vai tomar R$ 100. Além do mais, Stanley defendia o uso de medicamentos sem comprovação científica para vencer o coronavírus, incluindo a hidroxicloroquina. Dias após um de seus discursos contra o vírus, na virada do ano de 2020 para 2021, o apresentador começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Já no início de janeiro, seu quadro piorou. Então, ele precisou ser internado na UTI. Porém, pegou uma infecção secundária decorrente do vírus e partiu em 10 de janeiro de 2021, aos 49 anos. Cantor e backing vocal do grupo amazonense Boi Bumbá Garantido, Rossi Mendonça era muito famosa localmente, principalmente devido ao festival de Parintins, no qual o grupo se apresentava. Durante a pandemia, Rossi começou a adotar uma postura mais negacionista, criticando até mesmo o uso de máscara e o isolamento social. Em algumas postagens, chegou a dizer que tudo não passava de um plano da China para dominar o mundo, culpando assim o país pela propagação do vírus. Mesmo grávida do seu primeiro filho na época, a cantora menosprezava a doença e seguia negacionista quanto a ela. Infelizmente, em dezembro de 2020, Rossi precisou ser internada às pressas e teve que fazer uma cirurgia de emergência para dar à luz ao seu bebê, que nasceu prematuro de sete meses. A cantora tinha contraído o Covid e, em 8 de janeiro, sofreu três paradas cardíacas, precisando ser reanimada. No entanto, devido às complicações do vírus, teve outra parada e faleceu, em 9 de janeiro de 2021, com 39 anos. Seu filho, por sua vez, apesar de prematuro, ficou na UTI e sobreviveu. O ex-capitão do exército e político, Harold de Oliveira, atuou por nove mandatos como deputado federal e, em 2018, se elegeu senador pelo Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira política, passou por vários partidos e, por último, estava no PSD. Ele também foi o responsável pela fundação do grupo MK de Comunicação e fazia parte da bancada evangélica no Senado. Durante sua atuação como político na pandemia, defendeu o uso de hidroxicloroquina como tratamento precoce e criticou muito o isolamento social, apresentando dados equivocados sobre a doença, afirmando que as medidas eram inúteis. Harold dizia que as autoridades eram alarmistas por conveniência e que o isolamento iria gerar milhões de desempregados. Mas, no dia 5 de outubro de 2020, precisou ser internado após apresentar sintomas mais graves da Covid. Aos 83 anos, não conseguiu vencer o vírus e partiu em 21 de outubro daquele ano, vítima de falência múltipla dos órgãos. O bispo Vanderlei Santiago era irmão do apóstolo Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdemiro, inclusive, durante a pandemia, chegou a vender sementes de feijão que teriam eficácia em curar as pessoas infectadas. Vanderlei, por outro lado, adotou uma postura menos negacionista, mas, mesmo assim, ainda criticou principalmente as medidas de isolamento que limitavam o número de pessoas nos cultos de sua igreja. Em junho de 2021, Vanderlei procurou atendimento médico com sintomas da Covid e, posteriormente, foi confirmada. Ele foi transferido para uma UPA, mas o quadro evoluiu rápido. Ele faleceu no fim daquele mês, no dia 28, após uma parada cardíaca. Aos 53 anos, o religioso havia tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus dias atrás. Assim, após a morte do irmão, Valdemiro, que foi contra as vacinas antes, afirmou que iria se imunizar. Com milhares de seguidores nas redes sociais, a digital influencer Igona Moura ficou conhecida como rainha dos memes, pois sempre postava conteúdos bem-humorados e que retratavam o seu dia a dia. Como uma mulher trans, seus vídeos viralizavam, principalmente dentro do universo LGBT+. Mas, durante a pandemia, a influencer começou a menosprezar o vírus e incentivar as aglomerações. Para te aglomerar? Quem vai passar a virada doida aglomerando? Em janeiro de 2021, mesmo durante o isolamento social, postou vários vídeos em festas, se orgulhando de estar nesses eventos. Igona cobrava cachê para ir às festas e, em uma de suas postagens, chegou a dizer que aglomerou e que recebeu muito bem para isso. Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso! A postura negacionista da influenciadora custou caro. Ainda em janeiro de 2021, após marcar presença em uma festa, ela precisou ser internada e exibia sintomas da Covid. Tive umas crises dessa manhã de palco de ar muito grande e estou passando muito mal. Foram duas semanas de internação. Assim, Igona precisou ser entubada e colocada em coma. Sua família chegou a dizer que seu quadro estava estável. Porém, ela não resistiu às complicações e faleceu em 27 de janeiro, com apenas 23 anos. O político, empresário e jornalista Levi Fidelix foi o fundador do partido político PRTB e se dizia autor de diversos projetos que viralizaram, como o aerotrem, um trem-bala que ligaria cidades como Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos anos de 2010 e 2014, foi candidato à presidência da República, mas Levi teve um desempenho inexpressivo em ambas as ocasiões. Porém, chamou atenção principalmente nos debates onde tratava discussões polêmicas. Por isso, se tornou uma atração nas épocas eleitorais. Em 2020, foi candidato à Prefeitura de São Paulo, mas obteve menos de 1% dos votos. Já na pandemia, Levi zombou das medidas de isolamento social e das vacinas que estavam sendo desenvolvidas. Principalmente em lives, ele dizia que as autoridades estavam escondendo a verdade do povo e que o lockdown era uma forma de acabar com a economia propositalmente. Mesmo assim, o político pegou o Covid em meados de 2021. Assim, depois de ficar mais de um mês internado em um hospital de São Paulo, Levi não resistiu dos problemas de saúde agravados pelo vírus e perdeu a batalha contra a doença no dia 23 de abril, aos 69 anos. Já o advogado e político Silvio Antônio Favero foi filiado a vários partidos durante sua breve trajetória na política. Em 2018, foi eleito deputado estadual por Mato Grosso, pelo PSL, aproveitando a popularidade de Jair Bolsonaro, que seria eleito presidente da República naquele ano. Temos que ter, sim, nossas preocupações, nossos cuidados, mas eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que já está passando da hora das pessoas e retomando já aos trabalhos. Adotando desde o início uma postura negacionista, Silvio ganhou destaque ao apresentar um projeto polêmico em fevereiro de 2021 que consistia em uma lei contra a vacinação obrigatória, ou seja, a vacinação devia ser submetida ao direito de escolha do cidadão. Logo, o governo não poderia transformar a campanha em algo compulsório. No texto do projeto, o político destacou os supostos efeitos adversos da vacina e a insegurança quanto à ineficácia dos imunizantes. Ele também compartilhou publicações contra o isolamento social e defendeu o tratamento precoce da Covid-19. Porém, Silvio também adquiriu o vírus e precisou ser entubado no dia 4 de março de 2021. Nove dias depois, no dia 13, aos 54 anos, ele faleceu devido a uma infecção generalizada causada pela Covid. Antony Ferrari era um enfermeiro que ficou conhecido durante a pandemia, após compartilhar vídeos nas redes sociais criticando a vacina contra a Covid e defendendo o tratamento precoce com ivermectina e cloroquina. Fica que tem um número mínimo de mortos, número mínimo de infectados. Aliás, até tem pessoas infectadas, mas morrem muito pouco. Por quê? Porque eles já fazem uso da ivermectina. Porém, em seus vídeos, Antony se identificava como médico, mentindo então para seus seguidores e receitando medicamentos sem comprovação científica para vencer o coronavírus. Ele tinha milhares de seguidores e seus vídeos rodavam o Brasil, pois foram compartilhados principalmente em aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Presta atenção, estados e municípios estão escondendo leitos, trancando UTIs para ganharem dinheiro na compra de vacinas. Após ser alvo de denúncias, Antony amenizou seu discurso e passou a se apresentar ao público como enfermeiro, mas não como médico. Mas, mesmo assim, seguiu zombando da pandemia. Em 15 de abril de 2021, ele foi internado com cerca de 75% dos pulmões comprometidos devido à Covid-19. Depois, apresentou piora e foi entubado no dia seguinte. Mas não resistiu à doença e faleceu em 18 de abril, com 45 anos. O influenciador ucraniano Dmitry Stuzuk ficou famoso por compartilhar conteúdos fitness, mas na pandemia assumiu um papel de porta-voz do negacionismo. Ele dizia que a doença não existia e, por isso, não respeitava as medidas preventivas. Inclusive, em outubro de 2020, fez uma viagem para a Turquia, onde adquiriu o vírus. E assim, mudou o discurso, dizendo que a Covid-19 não era brincadeira. Suas últimas postagens estavam repletas dos seus sintomas, como dificuldades para respirar e pescoço inchado. Dmitry chegou a receber alta do hospital, mas precisou voltar devido aos problemas cardíacos adquiridos em decorrência do coronavírus. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu em 16 de outubro de 2020, aos 33 anos, deixando três filhos. Este vídeo não tem a intenção de ridicularizar ou fazer ironia das pessoas mencionadas. Afinal, elas também foram vítimas da doença. O objetivo é refletir sobre as lições deixadas por essas histórias. E aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Você vai gostar muito. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!